Shalom, shalom meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração, espero que esteja tudo na mais perfeita paz, eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aos meus muitos irmãos lá do Instagram, arroba Falando de Bíblia Oficial, que tem aqui nos ajudado com as nossas pautas. E dentre as pautas solicitadas, hoje nós vamos falar aqui a pedido dos nossos amigos e irmãos sobre a participação ou apresentação da cantora Aline Barros, lá no programa Altas Horas, lá daquela emissora que você conhece. Vamos lá, eu não entendo meus irmãos, a galera fazia campanha para o pessoal não assistir a tal rede de televisão, a tal emissora, e agora os crentes aparecem lá. Aí a gente fica preocupado, porque ou você fala mal ou anda junto, os dois não combina. Sobretudo, eu gostaria de fazer algumas pontuações aqui, porque muitos dos nossos cantores, eu nunca vi a Aline fazer isso, mas outros cantores sim, chegam nos nossos eventos e já chegam falando assim, ó, me passa logo a oportunidade que eu tenho que ir embora. E por que quando eles chegam no programa de televisão, eles ficam lá a programação toda? Primeira coisa, primeira coisa que eu acho estranha, segundo, gente, nem todo convite dá para a gente aceitar. Ah, pastor, mas o sal só é sal fora do saleiro, ok. Se você for para fazer a diferença de fato, beleza. Agora, tem lugares que não combinam com a gente, assim como algumas palavras que andam na boca da galera aí, que se diz cristão, até pastor, e que, vira e mestre, andam falando até mesmo em cima dos nossos púlpitos, ok. Uma das coisas que a gente precisa aqui parar para prestar atenção é que o mundo, a gente não pode esperar nada dele. como é que eu vou me sentir à vontade no meio dos mundanos se foi os próprios mundanos que crucificaram a Jesus? Como é que eu vou esperar aplausos e abraços de um mundo que matou o meu Salvador? Não tem como, não tem como. Mas, vamos dar uma olhadinha, vamos para o Confere do que a galera nos enviou? Ó, confere aí comigo. Tá certo isso? Não tá natural. Rapaz, tá certo. Rapaz, eu tô errado, né? Você viu aí? Eu vou trazer a memória de vocês aquela programação que tinha domingo pela... quase de volta do meio-dia, ainda de manhã, né? Na Globo, que era o Esquenta. Você lembra quando o JA, ainda cristão, esteve lá? Que tava a turminha do Arlindo Cruz? E era um começo de ano, quando levaram o JA pra ele cantar o Happy Day. O JA foi cantar. pegaram um balde que estavam lavando o palco? Todo mundo sabia que aquilo ali era uma expressão cúltica do Candomblé de fazer a lavagem do palco e jogaram uma água de ebó dentro da cara do JA. Vocês lembram? Aí a galera ficou meio assim, as opiniões ficaram divididas. Irmão, não é de hoje, não é de hoje, que a tal rede ou a tal emissora, ela, sempre que convida alguém dito cristão, faz uma gracinha. Agora, quem tava lá no Altas Horas? Junto com a cantora Aline Barros. Convidada também do programa. A Grete, a irmã Grete. A rainha do rebolado. A irmã da coreografia. É, irmão. E aí, na hora que soltar a musiquinha, andou na prancha. Cuidado, tubarão. Você conhece. A irmã Grete se soltou, irmão. Aí foi coreografia pra lá, foi coreografia pra cá e tal. E a irmã Aline Barros assim, ó. Aí a galera vai falar assim, é, a irmã não se corrompeu, irmão. Na boa. É igual uns crentes que dizem que vão evangelizar na Marquês de Sapucaí. E acaba sambando. Não adianta. Aonde tiver música, o corpo dá uma balançadinha. Só que, o que mais me incomoda na situação como pastor, é que, quando essa galerinha é convidada pra ir para o culto, eles exigem um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas, quando chega num programa igual a esse aí, eles, não sei o que dá, parece que ficam perdidos. E aí, quando a gente olha pra essa situação, a primeira coisa que a gente pensa é o que Tiago falou. Adúlteros e adúlterais, não sabeis vós que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus? Ah, pastor, mas eu tenho contrato. Lembra que eu já falei do Cris Durand aqui, não já? O camarada que eu conheci lá na Suíça. Gente, pensa num cara crente. Rompeu com todos os contratos do mundo quando reconheceu Jesus como Senhor. Só que, a galerinha de hoje não quer romper. E acha que todo convite tem que aceitar. Aí, quando passa por situações como essa, porque o problema não era a música secular tocada lá, pela apresentação da banda que estava lá. Porque ali é um programa secular. Não é um programa evangélico. Então, eu não posso esperar que um programa mundano se comporte como o evangélico. Que a plateia que está acostumada a se comportar de forma mundana se comporte como uma plateia cristã. Se na igreja a gente tem comportamento mundano, você não vai esperar que o Altas Horas seja ali o apresentador, um comportamento como de um pastor, de um padre, não tem como. Mas vamos lá. Salmo de número primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe qual é o maior problema? É que quando eu me aproximo deles, eu me faço um com eles. Sou participante das suas obras. E não combina. A gente está com laços e aproximações com aqueles que são inimigos da Bíblia, inimigos da fé, inimigos de Deus, destruidores de família. Porque essa emissora, no seu papel, ela faz tudo para a destruição da instituição primária, que é a família. E aí, como é que pode alguns cristãos, ou ditos cristãos, seus cristãos, compactuarem de irem lá? Ah, pastor, é uma forma de evangelização. Sei. Tá bom. Por que não levou uma Bíblia? Por que na sua oportunidade não deixou de cantar uma música, contou um testemunho, deixou uma palavra da parte de Deus, pregando para eles? Porque pregação não é somente uma hora. Em cinco minutos dá para se deixar uma palavra, que é o tempo de uma música. Aí a galera vai para lá, apenas para se apresentar, para ganhar mais seguidores, porque se tornam os bonzinhos, se torna o politicamente correto. Irmão, andar como cristão é andar na contramão do mundo. E não tem como a gente dizer que é amigo de Deus, sendo amigo de todo mundo aqui na Terra. Não tem como. Não tem como. Quero saber o seu pensamento, quero ler o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo lá no grupo de ensino da igreja. Será que como cristão eu posso ir a todo lugar? Participar? Porque uma coisa é você ser convidado para ir numa festa familiar, que você fica dizendo não, que você se acha muito santo, aí você vê aí as suas lideranças, ou os seus ídolos gospel, indo em lugares como esse. grande abraço aí para todos os irmãos que nos enviaram esse vídeo e que compartilharam com a gente dessa ideia, e daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb.gmail.com Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.